Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje nesse vídeo eu quero falar pra vocês de perfumes que vocês, originais, perfumes importados e originais que vocês podem estar comprando a partir de 13 reais. País, existe isso, mas é original sim, original. Perfumes importados e originais a partir de 13 reais aí que vocês podem estar comprando, tá bom? Hoje eu quero falar pra vocês sobre Decam, Decam de perfumes. Eu sempre falo pra vocês, eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso, tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram. Thaís, você fala sempre em Decam, Decam que você comprou, que você conhece o perfume importado através de Decam. E hoje eu quero falar pra vocês, gente, eu sou muito adepta aos Decam, porque você pode estar comprando aí, você entra em contato com a empresa. Eu sempre compro com essa empresa aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, adepto com eles. Você pode estar comprando aí uma volumetria fracionada do perfume original e pra estar vendo se você gosta, antes de você comprar um frasco aí inteiro de 50, de 30ml, de 50ml, de 80ml, de 90ml, de 100ml, porque essa é mais ou menos a volumetria que tem de perfumes importados, é 30, 15, 30, 50, tem uns de 80, outros de 90, tem uns de 100 também. Antes de você estar gastando aí um dinheiro pra você estar comprando esse perfume, porque os perfumes não estão baratos, os importados, né? O dólar está alto, então não é uma coisa barata. E às vezes você compra um frasco aí de 100ml, de 50ml e você acaba não gostando. Como então eu vou conhecer esse perfume antes de comprar e conhecer o original? Comprando uma quantia fracionada desse perfume, que são os Decans, que eu sempre comento pra vocês. Gente, eu nunca tive esse perfume original, eu tenho um Decans dele na minha coleção. Então, assim, gente, é maravilhoso, maravilhoso comprar os Decans pra você estar conhecendo. E hoje eu quero falar pra vocês da Musk One, que é uma loja, ela tem um site e eu vou deixar tudo prontinho pra vocês aqui, lá no Instagram. Eu sempre tô divulgando essa marca aqui, que é a Musk One, que eles fazem Decans a partir de 3ml. Você pode estar adquirindo a partir de 3ml aí. Eles vêm de 3ml, de 5ml, de 10ml, você vai escolher a quantia aí. Todas as compras que você fizer, os seus perfumes vão vir nessa bagzinha aqui, ó. É um algodão. Aqui é uma plaquinha de... é um espelho, gente, grudado. É muito bem feito. Eles fazem umas coisas assim, que é... vem muito bem embalado, tá? Aqui, ó, é um espelho escrito Musk One Decans. É... e você vai estar recebendo assim, dentro de... de uma caixinha, claro. Dentro dessas bagzinhas. Aí vem assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa bagzinha é menor, tá vendo? Esses aqui são os menorzinhos que eles têm. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Olha só. Você pode estar adquirindo assim. Olha... tá vendo? Aqueles que vêm na Natura. Sabe aqueles frasquinhos? Então, é daquele tamanho, tá vendo? E tem também assim, ó. Olha só. Esses aqui, gente, vêm com borrifador já. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é um decan. Você pode estar pedindo uma quantia pequena ou esse frasco todo aqui. Aí você que escolhe, tá bom? A quantia que você quer. Esses aqui, que são acima, acho que de 5ml, se eu não estiver enganada, já vêm com borrifador, tá bom? 5 ou 10ml. Eu não me lembro ao certo, mas lá no site vai estar muito especificado pra vocês. Então, o que que eles fazem? Eles pegam... Eu acabei de fazer um vídeo pra vocês, que foi até ontem, subiu pro ar. Eles pegam o frasco original. Vamos supor que esse aqui... Esse é o Asucena. Da Avati, tá bom? Eles pegam o frasco original aí, do perfume original. Eles pegam esse vidrinho e fraciona. Coloca aqui dentro. Vai borrifando e coloca a quantia que você quer. Dentro de um outro frasco, coloca o borrifador e vai estar te enviando. Então, assim, são perfumes originais que eles fracionam, tá bom? Então, assim, gente, eu super amo, sou super adepta pra você estar conhecendo aí. E vem assim, ó. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é o Le Parfum. Lembra que eu sempre falo do Le Parfum, do Elisabe, pra vocês que eu conheço através de Decane. Olha aqui, ó. Le Parfum de Elisabe. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui dessa marca. É o Poison Girl, o EDT. Tá vendo aqui, ó. Poison Girl, o original, tá, gente? É todos perfumes, Decane, perfumes originais. O Cristal Noir, esse aqui, eu usei tudo. Maravilhoso esse perfume. Eu quero estar fazendo resenha pra vocês. Se vocês quiserem resenha de qualquer perfume desses que eu vou citar pra vocês aqui, é só me pedir que eu faço, tá? Porque esses aqui são os perfumes originais mesmo. Tem o La Vie Est Belle Intenseme. Acho que é assim que se pronuncia, Intenseme. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Tenho também aqui do Libre. Tá vendo? Esse é o Libre. Tenho também o Irresistible. Irresistible. São todos Decane de perfumes originais. E tem mais dois aqui que tem outra bagzinha aqui, ó. Tem mais dois perfumes, mais dois Decane aqui. Gente, e olha só. Eles têm lá no site esse chaveiro que é uma graça. Esse chaveiro aqui é o T, né? Você pode estar comprando com a inicial aí do seu nome pra você presentear. Olha isso aqui. Se cair no chão, não quebra. Ele é o tipo de um silicone que dentro vem uns glitter, umas... Como se fosse umas neves, não. Uns flocos, uns flocos dourados. Tá vendo? Deixa eu chegar bem perto pra vocês verem, tampar meu rosto. Tá vendo? É a letra T, que é o meu nome. Pode cair. Eles têm todas as letras do alfabeto, tá bom? E é um chaveiro. Gente, eu amei isso aqui. Eu amei. Pode cair, não quebra. É um silicone bem duro, igual eu falei pra vocês. Eu fiquei apaixonada. E lá no site eles têm todas as letras, se você tiver interesse. Eu achei uma graça esses chaveiros. Vem bem acondicionado nessas bagzinhas. E todos os pedidos que vocês comprarem, fizerem lá na Musk One, eles mandam brinde. Gente, todos. Todos os pedidos, por menor que for. Eles vão te mandar algum brinde, tá? Então, gente, olha isso aqui. E a cor da marca é esse azul aqui. É um azul Tiffany. Eu acho que é o Tiffany. Então, assim, é a cor da logo deles. É a cor, tá vendo? Os frascos também vêm assim, ó. Eu super indico eles pra vocês que estão comprando perfumes Decam. Eles só vendem Decam, tá? Eu super indico pra vocês. São os perfumes originais mesmo. Eu tenho super confiança no trabalho deles. Eles enviam certinho pra vocês. Eles têm um site. Eu vou deixar o link do site aqui. É só você clicar. Você é direcionado diretamente pra lá. Pra vocês verem. Gente, a partir de R$13, aí você vai estar adquirindo uma quantidade fracionada de um perfume importado. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. E eu sempre comento pra vocês que eu conheço tal perfume por Decam. Que eu nunca tive o frasco, mas eu tenho o Decam. E vocês sempre me perguntam. E é nada mais ou não menos do que uma quantia aí fracionada de um perfume importado. E eu indico pra vocês a Musk One, que eu acho que eles têm, assim, uma responsabilidade incrível. Eles mandam e enviam certinho. E rápido. Chega muito rápido. E vocês vão estar conhecendo aí antes de estar comprando, né? Investindo num frasco maior, tá bom? Eu queria estar mostrando isso pra vocês. Deixa eu falar o batom que eu estou usando. Que é esse nude. Bem nude mesmo. Que é o da Nina Ciclotes com a Eudora. Esse é o Rose Gardena. Gente do céu. Que trava a língua. É o Rose Gardena. Tá vendo? Que é o mais claro da coleção da Nina com a Eudora. Essa cor aqui. Gente, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Na terça-feira nós estamos de volta. Que terça-feira não vai ter o vídeo. Esse final desse dezembro agora. Essa última semana. Nós não vamos ter vídeo de usados da semana, tá? A gente vai ter... Costuma subir de terça-feira, usados da semana. Só que tá bem corrido aqui pra mim. E esse vídeo, ele requer, assim, uma atenção maior. Os meus vídeos de usados da semana. Porque você tem que separar todo o produto que você vai usando ali. E tá muito corrido esse final de ano pra mim. Então, a partir de janeiro, eu começo novamente com os nossos vídeos aí de usados da semana, tá bom? Mas, terça-feira, nós estamos de volta, se assim Deus permitir, com outro vídeo aí. Deus abençoe todos vocês. Querendo conhecer, querendo comprar uma marca aí, de... Querendo saber aí, um site, uma marca pra você estar comprando perfumes decam. É a Musk One, tá bom? Mos... Musk One. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no primeiro comentário fixado no box de informações. Fica com Deus, meu povo. Tchau, tchau.